Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, vídeo curtíssimo aqui. Vocês devem ter visto que o Kim Kataguiri quase apanhou do Glauber, começou a apanhar do deputado Glauber do PSOL, só não apanhou mais porque as pessoas se envolveram ali na briga. Eu gosto sempre de dizer que é uma pena que não tenham pego em armas para resolver esses problemas. Como nos tempos antigos, marcassem um duelo com testemunhas, ambos são físico e mentalmente, com as devidas testemunhas, descem os dez passos e resolvessem seus problemas sem encher o saco de ninguém. Isso me fez recordar a cara de muita coisa estranha que vem acontecendo por aqui, mas que se tornou o novo normal. E o Kim tem muita culpa nisso aí. O Kim e os isentões do MBL. Primeiramente, eu vou afirmar algo aqui, que talvez desagrada muita gente, mas entre o Kim e o Glauber, eu fico do lado do Glauber. Porque o Glauber tem uma ideologia muito clara, um projeto de poder muito definido, uma posição política muito direta, muito simples e muito objetiva. Então, quem vota no Glauber, o eleitorado do Glauber, sabe em quem está votando. E o Kim? O que representa o Kim? Eu não sei. O que representa o MBL? A não ser, talvez, oportunismo. Oportunismo barato e politiqueiro. E tudo isso me fez recordar que, neste momento, o Felipe Martins, ainda se encontra preso, Felipe Martins foi um aluno do COF, do Olavo de Carvalho, e trabalhou com o ex-presidente da República. Então, ele está preso. Está preso por quê? Ninguém sabe. O fundamento da prisão é o quê? Ele estaria tentando fugir do país. Fugir do país por quê? O que foi que ele cometeu aqui? Ninguém também sabe. Ele tinha uma contraminuta de um golpe. Era o quê? Aqueles croquis de jogo de futebol? Ah, o zagueiro vai por aqui, o atacante por aqui. É essa a minuta do golpe. Até hoje não encontraram nada. Então, vamos fundamentar a prisão do Felipe Martins. Ele tentou fugir. As companhias aéreas já informaram que em nenhum momento ele sequer comprou nenhuma passagem aérea para fugir desta possível. Ele estava em Curitiba, ficou em Curitiba, foi preso em Curitiba, nunca tentou sair daqui para lugar algum, mas está preso. Isso me recordou também o Sérgio Tavares, jornalista português, que foi molestado por nossas instituições, em especial pela Polícia Federal. Por que motivo? Ninguém sabe. O diretor-geral da PF foi chamado ao Congresso para falar o motivo, né? Por que vocês prenderam aqui o jornalista português? De acordo com o diretor-geral da PF, ele fez bem. É porque, talvez, eu achei que, quem sabe, no futuro ele poderia cometer algum crime. Ou seja, o pré-crime, né? Agora nós temos os pré-cogues ali dizendo, olha, esse cara pode cometer algum crime, vamos prendê-lo? Então, é isso que se tornou esta possilga, esta imundice, onde estamos vivendo. E recordei também daquele deputado que levou um tapa na cara de um deputado petista e foi chorar. Ele foi chorar, chorou muito, porque levou aquele tapa na cara. E está aí o Kim agora levando surra do Glauber. O mesmo Kim que, com sua trupe de deslocados e oportunistas, passou os últimos anos advogando, né, a queda do nosso ex-presidente sob o fundamento de que eles eram abusivos, autoritários e ditadores. E agora, a ditadura batendo a sua porta. O mesmo Kim que, junto a sua turma, ali com o anão de Embu, ficou advogando o voto nulo quando o Lula estava às frentes da pesquisa. Agora nós temos um planalto com apoio de nossas cortes superiores e com o congresso no bolso. O que é que dá para sair daí? Enfim, é isso. Estou com o Glauber e acho que o Glauber foi muito generoso, muito fino e tratou o Kim até muito bem. Estou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.